O meu Deus é maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na videira Eu não temerei, não, não Sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só que a terra ensureceu A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Oh meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Meu Deus sabe tudo o que eu preciso Pra sentir a paz Dentro do meu coração Ainda que a lua adormeça E não haja frutos na videira Eu não temerei, não, não, não Sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só que a terra ensureceu Oh, oh, oh A minha vida está em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele quem me fortalece Eu vou seguir com fé Oh meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Oh meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Oh meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu vou seguir com fé Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Com meu Deus eu vou Com meu Deus eu vou Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou